Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O planejamento em 2023 no furacão já começou, e dirigente rubro-negro cuida das pendências envolvendo o elenco lateral-esquerdo que pertence ao Atlético, mas defendeu a camisa do Imortal em 2022, é oferecido ao Corinthians. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético já comunicou que não vai aproveitar Nicolas em 2023 e promete não dificultar negociações, mas já estabeleceu que vai vender o lateral. Segundo o colega Jorge Nicola, o atleta teria sido oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A decisão de uma negociação indefinitiva é pelo tempo curto de contrato em Curitiba, até o fim do próximo ano. Em 2022, Nicolas foi titular do Grêmio na maior parte da campanha do retorno do tricolor à Série A. Além do título do campeonato gaúcho, ele é... Avaliado em 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais na cotação atual. E aí torcedor do Furacão, na sua opinião, Nicolas deveria ficar ou não? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Furacão. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético. Fique atento, pois é muito importante para o nosso Furacão.